Música Alô rapaziada, Dudu Nobre na área Passando aqui pra mandar um abraço pro meu parceiro Meu compadre Macaco Branco, um grande músico Parabéns Macaco Branco aí Agora, diretor da bateria Swingueira de Noel Mestre da bateria Swingueira de Noel lá da nossa Vila Isabel Muito feliz Com certeza você vai fazer história nessa grande bateria E ó, não pode parar de trabalhar com a gente, meu compadre Tem que ir lá de vez em quando também fazer o meio de ano, né? Mas no carnaval aí, vou estar batendo palmas pra vocês na Vila Isabel Macaco Um forte abraço Macaco Branco, Mestre Macaco Branco Da Swingueira de Noel Vila Isabel, esse é o Assino Embaixo Valeu!